O deputado de Roraima, Gabriel Mota, do Republicanos, empregou como funcionária fantasma em seu gabinete na Câmara a mulher de um ministro do Tribunal de Contas da União. A informação foi publicada nesta sexta-feira pelo Estadão. Tales de Jesus é casada com Jonathan de Jesus. O ministro era deputado e assumiu a vaga no TCU em 1º de março. Um mês depois, sua mulher conseguiu emprego como secretária parlamentar no gabinete do colega de partido e suplente. O salário era de R$ 12 mil. O Estadão informou ter procurado Tales no gabinete de Mota por três vezes ao longo das últimas semanas, mas ela nunca foi encontrada. Funcionários do parlamentar disseram que não conhecem a mulher. Segundo a publicação, Tales foi exonerada depois que o jornal procurou Jonathan para comentar o emprego da mulher. Fabi, infelizmente, uma prática muito recorrente nesse país. Funcionária fantasma recebendo R$ 12 mil, uma estudante de medicina. Pois é, aí nessa a gente não vê a esquerda dizendo sobre minorias que estão ficando sem seus empregos ou etc. E o grande problema é o TCU. Para quem não sabe, o TCU é um braço do legislativo, então existe esse interesse em dar emprego. É essa a motivação. O TCU julga as contas do legislativo. O TCU é um tribunal que tem poder concentrado, como tudo no Brasil acaba concentrando e a gente vê essa troca de favores. Então, não é à toa. E esse dinheiro, para uma estudante de medicina, é bastante uma moça de 29 anos que nunca ninguém viu. E essa história de funcionário fantasma no Brasil, para quem não lembra, a gente já teve até dedo fantasma. O pessoal fazia aquele dedo de silicone para poder marcar presença em hospitais do Brasil. Mas a gente tem um maior símbolo, né? A gente tem um maior símbolo hoje falando com endos plurais, porque eu não poderia deixar de comentar as barbaridades que é ter o presidente Lula fazendo a gente ainda passar muita vergonha e dizendo que o Brasil precisa pedir desculpa para a presidente do Banco Mundial, né? Dos BRICS. Olha só que vergonha. Alexandre, quero te ouvir em relação a esse caso de mais uma funcionária fantasma aí, recebendo 12 mil reais. Segundo o deputado aqui de Roraima, Gabriel Mota, né? Que teria empregado essa funcionária. É uma troca, né? Uma troca de favores. Você emprega a minha mulher e eu vou arranjar um lugar para a sua mulher, para a sua namorada, para a sua prima. É bom ressaltar. A Fabiana já mostrou isso. O Tribunal de Contas da União é um órgão do Legislativo, não faz parte do poder judiciário. Não pode fazer leis. Pode dar orientação. Mas sempre abaixo da lei. E esses casos, o TCU está cheio de ministro, de ex-deputado que não foi reeleito. E aí, vai lá, funcionário da Câmara, funcionário do Senado, estão lá no TCU. Esse é o mérito. Terem sido funcionários da Câmara, do Senado por tanto tempo. Terem sido deputados com bom relacionamento, senadores com bom relacionamento. Não, ninguém pergunta se tem conhecimento de ciências contábeis, de economia, de contabilidade, de escrituração. Sabe onde está o deve e onde está o haver, o débito e o crédito. O saldo, é isso. Então, vão para lá, se cercam de técnicos que entraram lá por concurso e os técnicos fazem tudo para eles. E alguns ainda conseguem um empreguinho de 12 mil, num gabinete de deputados, de gente que nunca foi visto nesse gabinete, como é o caso dessa senhora Tales. Ana, como bem lembrou, o Alexandre, são contratações cruzadas. Um contrata o amigo, o outro contrata um parente e assim vai. E todos nós aqui pagamos essa conta pesada para o Estado brasileiro. Mais uma vez, não temos mais um mínimo de ordenamento na nossa casa quando começa tudo errado lá em cima. Ontem estávamos falando da cofundadora, que a gente realmente não sabe. A alegada cofundadora daquele grupo Sleeping Giants, aquele grupo censurador que persegue opositores políticos, estarão Sleeping Giants, que é totalmente contra a liberdade de expressão de imprensa, estarão, os membros ali desse grupo estarão em um evento com membros do Supremo Tribunal Federal, com ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, já começa tudo errado lá em cima. Aí a gente vai descendo os tribunais de contas pelo Brasil. Nós temos até enfermeira em tribunal de conta estadual pelo Brasil, tomando conta exatamente das contas do marido. Então, a parasitagem no Brasil, ela precisa, de alguma forma, ser estancada. E isso não tem como. A gente tem que começar a falar, é tanto pratinho para a gente rodar, da reforma política. Porque eu queria jogar uma pergunta para o Alexandre Garcia, Paula, se me permite, quantos partidos nós temos hoje no Brasil, oficialmente? A gente tem que começar a falar de candidatura independente, do término do fundo partidário, dessa vergonha do fundo eleitoral. Quantos partidos nós temos, Alexandre? Acho que são 34, acho. Pode ter uma variaçãozinha aí. Mas você mencionou fundo partidário e fundo eleitoral, isso casa com o artigo do Guso. O artigo do Guso diz assim, como é que vão cobrar imposto sindical do trabalhador que não é associado ao sindicato? Vão pegar do contribuinte brasileiro, de todo contribuinte brasileiro, de todo aquele que é contribuinte apenas como consumidor, que paga todo o imposto naquilo que ele compra, para sustentar um partido com o qual ele não concorda. Vai sustentar todos os partidos. O partido dele, digamos, se ele tiver interesse político, e o partido do adversário. O partido político que vai pedir aos seus apoiadores. Vê só, o Bolsonaro nem pediu e os apoiadores deram 17 milhões para ele. E ele nem pediu. Então, que os partidos políticos peçam para os seus apoiadores para sustentá-los nas eleições, para manter o partido político, para pagar os salários daqueles que exercem diretoria em partido político. E não sair dos impostos de todos. Ana, veio a informação aqui que são 30 partidos ativos e 19 ainda em processo de formação no Brasil. Meu Deus, e ainda tem também a cota partidária. Aqueles que não se elegem com o voto direto do eleitor e que entram nesse mundo de parasitas que virou Brasília. Virou ali um cabide de parasitas e vamos criar mais ministérios e cotas partidárias. Ou seja, nós precisamos de uma reforma política urgente, urgente, pela santa proteção do nosso dinheiro, do pagador de impostos. Augusto, quero te ouvir também. Nós já comentamos aqui em Oeste Sem Filtro, em outra oportunidade, que cinco mulheres de ministros aqui do governo Lula já receberam cargos em tribunais de contas estaduais. É, o mais interessante é a mulher do chefe da Casa Civil, o ex-governador, o Rui Costa, da Bahia, que ela é do tribunal, porque eu queria enfatizar isso aí, a existência dos tribunais estaduais. Tribunal de Contas do Estado. Com raríssimas exceções, todos esses tribunais que são infestados aí de políticos que foram derrotados na eleição qualquer e recebem isso como prêmio, ou então querem se aposentar em grande estilo e não disputam a eleição para se alojar num desses tribunais. Está aí, a mulher do governador vai examinar as contas dele, dele, porque você julga coisas que já atrasam, você vai julgar as contas do ano passado, às vezes você julga dois anos depois. Então ela vai julgar as contas do marido e dos cabos eleitorais do marido espalhados pela Bahia, que está muito bem em matéria de segurança, como temos visto. Lá está tudo bem, com polícia, organizações criminosas, tudo sob controle. E mais, em São Paulo, existe um tribunal de contas municipal. Essa moda aí pode pegar, pode pegar. Imagine, se um TCE funciona como sabemos, imagine um tribunal municipal para que o PT enfie lá mulheres dos prefeitos ou ex-prefeitos. isso aí tinha que simplesmente acabar. Acabar. Os outros países têm? É tão simples, né? Vamos pegar no mundo, funciona e não funciona, e seguir os bons exemplos. O Brasil inventa isso aí. O último indicado para o Tribunal de Contas da cidade de São Paulo é filho do vereador Milton Leite, que controla a Câmara. Botou o filho. Então, se já aposenta, o cara que está com 30 anos, não leva muito jeito para a política, ele já vai lá para o emprego vitalício desse pegando dinheiro da gente. Por isso que eles liberam o nosso dinheiro com tanta facilidade, como mostrou o Alexandre ao comentar, fazer essa última observação sobre o imposto sindical. É isso. Tchau. 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 Tchau.